Eu sou do Rio, voto você desde 1988, no PDC, né? Tô com uma foto aqui, e estamos aí com a enfermagem. A Marisa Lobo mandou um abraço para você. Fica uma foda aqui, presidente. Eu tenho que pegar esse escudo, que até não tá ligado a mesma vez desse lado. Bate lá, minha amora, pessoal. Agora, a hora que eles tiraram. Muito sentença. Nossa, que sonho. Que sonho. Que Deus te protege, senhor. Que Deus te protege, senhor. Que Deus te protege, senhor. Obrigado por não ter certeza. Tudo bem, não? Tira aqui, também vai ver. Ele era militar, né? Sou seu fã. Obrigado. Tô falando demais. Tô pai teria quantos anos hoje em dia? 80 e... Teria quanto, 87? 87. Teria 87. Então não participou da Segunda Guerra, não? Não, não. Obrigada, Bolsonaro. Foi difícil de apresentar. Presidente. Bom dia. Bom dia. Ele jogou muito do meio. Ele jogou muito do meio. Ele jogou muito do meio. Eu, de vez em quando, eu vejo jogo de futebol na televisão, né? O que que é, amor? Tirar uma que eu tirei essa cena. Eu vou lá, Cuiabá, Mato Grosso. Eu botar em Mato Grosso, acho que tá feito. E eu tirei selfie, né? Oramos muito pelo senhor. Tá lá com... Eu acho que é com os parecidos. Obrigado, moçada. Obrigada por nos receber. Obrigada por nos receber. Eu já venci a sua vida. Sr. Presidente, Capitão. Sim. Estamos com uma comissão, assim. Sete enfermeiras. E nós fizemos desafio hoje na frente do Planalto. O senhor... Já temos o senhor a receber nas sete. E o senhor recebeu do prazo de Deus. Podemos tirar uma foto nas sete aqui com o senhor? E nós queria pedir um favor. O senhor abraçar a enfermagem. O que que é a nossa enfermagem? O que que é a nossa enfermagem? É que nesses três anos que outros tiveram no poder, não fizeram nada por nós. Tiveram nós como escravos, né? E aí, quanto tempo. E falaram que é o partido do trabalhador. E nós ficamos aí sofrendo, sofrendo, sofrendo. E nós vemos que o senhor é o homem que vai libertar a enfermagem. Trabalharam pra caramba. O senhor é o nosso libertador. Meninas, é o nosso libertador? Sim. Eu não sei o que que é libertar a enfermagem. A gente não tem uma carga horária, presidente. A gente não tem carga horária e nem piso salarial. E é isso que a gente precisa do senhor. Que o senhor estipule 30 horas e tem piso salarial. Coisa que eles nunca fizeram e estão tentando usar contra o senhor. Vocês apoiam? Eu quero assumir o compromisso nenhum. Porque quando você fala pra 30, Pra quem tá 40, passa pra 30. Todo mundo vai ter que contratar mais enfermeiros. Isso pesa, talvez, não sei, né? O país de saúde. Tem que estudar isso aí. Eu não quero... Eu não vou participar de discutir economia aqui agora. Então... Obrigada. Eu não quero assumir o compromisso, é uma coisa que eu não tenho conhecimento. Mas o senhor abraça a gente. Obrigada. Obrigada. Podemos, nós sete? Ô, presidente. Nós só queremos dizer ao senhor que o que o senhor decidir de melhor pro nosso país tenha o nosso apoio. Nós estamos num problema sério pela frente. Consegui. Qual? Nós todos juntos. Tivemos um país onde voltou à esquerda. Venezuela, Argentina. O senhor bate pra nós? Bate nós pra nós sete? Meninas, cadê o Maio? Cadê o pessoal? Tira o Maio? Tira o Maio. Tira o Maio. Eu tô olhando, eu não vejo. Não tô aparecendo. Eu também. Vira, Fernando, vira. É que não dá. Deu, deu, deu. Deita a máquina. Clica. É que eu não tenho braço. Eu não quero ficar longe, presidente. Eu não quero ficar longe dele. Vai, vai. Tem a bácula aqui de trás? Aí, né? Foi bom. Deu? Deu. Deu, presidente. Obrigada por te vendo no motriciário. É, ainda na volta. Foi demais. Foi demais. Foi demais. Foi demais. O que você queria falar pra ele? Podemos fazer uma oração, senhor? Pode, pode. Vamos falar. Beleza, tá? Me permitem. Por favor. Glorioso Deus, glorioso Pai. Nesse momento que estamos sendo recebidos aqui no Palácio do Alvorada, a residência oficial do governo e do nosso presidente Bolsonaro, gostaria de pedir a sua bênção sobre eles, senhor. Gostaria de pedir a sua bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, senhor. E que caia por terra tudo o que tem de errado que querem fazer nesse país. Em nome de Jesus, proteja o nosso presidente, esteja com ele, de discernimento de fazer o melhor por todos nós, senhor. Abençoe essa nação e a todos nós. Amém, em nome de Jesus. Amém. 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 Desafio feito, desafio cumprido. O homem está aqui. O homem está aqui. O homem está aqui. A gente tem que ter enfermagem abraçada. Olha, tomou carinho pela enfermagem, eu só não quero assumir compromisso sem saber com a profundidade que vocês querem. Fica em paz. Tem uma PEC no parlamento. PEC é parlamento. Se é PEC, não tem nada a ver. Não tem veto e isenção. É diretamente o parlamento. Hoje eu vim aqui só agradecer a Deus e agradecer ao senhor. O pessoal está me chamando agora para entrevista, presidente. É em rádio, cantar as músicas que eu cantei aí. E aí o repertório está aumentando. Estou entrando agora no estúdio para gravar o negócio, vai ficar bom. Tu ganha até presente, as camisas que eu ganhei de presente. Foi o deputado que me deu. Nosso amigo... Você não, mas a camisa é bonita. Deputado Yolando. Agradecer ao nosso deputado Yolando que é abençoado. Abraço, gente. Nossa, Líder, ele faz igual a sua. Eu sou de Castavel. Quando precisar de ouvir para tentar música boa, eu venho aí. A gente fala, presidente, com o piso salarial, porque o nosso piso é 1.400, 1.500. Nosso piso. É por isso que... A minha presidência ficou tremida. Está fiamando. O senhor estava falando a respeito da coisa séria na cidade de Portilho. Nós estamos para viver uma coisa séria. Não, não, não. Não vou... Agora eu vou deixar o... Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Não, jamais te deixar na mão. Você já fez o coração e o da nossa América bater. De novo, de novo. Só quem não tem juízo para não entender que foi mesmo Deus, que foi mesmo Deus que escolheu você. Pode jogar o tanto que jogar jamais irá, que jamais irá te derrubar. Jamais irá te derrubar. Se for essa vez, você está convidado para cantar quinta-feira aqui. A live, aê! Então, vê a letra. Não, é essa. Já estão mandando para o estúdio para gravar. É isso aí. É boa letra, presidente. Ô, Glória. É boa. Já cantou para nós lá, para mim, eu acho, né? Por isso, sei. Vem te perceber? Não, não sei nada. Pessoal, obrigado pela ter... Obrigado. Obrigado. Eu sou feliz. 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 Obrigado. 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 Você viu? Força, presidente. Você viu? Robidou para aqui também.